E aí, rapaziada, beleza? Só o Renan Fiorini, isso aqui é mais um vídeo do canal. Rapaziada, eu peço desculpa pra vocês que esses dias eu fiquei três dias sem postar vídeo, mano. Eu não gosto quando isso acontece, mas realmente tinha que tirar um tempo pra... Pra dar aquela respirada, tá ligado? Aquele ar no final de semana também, acabei fazendo coisas que geralmente eu não faço. E, mano, foi muito bom, voltei com gás total. Pra quê? Nossa, mano, meu nariz, vai falar a verdade. Tem muita gente que comenta aqui, tem problema no nariz, tem problema... Mano, todo vídeo eu tô assim, ó... Coçando. Não, eu tenho limite, sei lá o que que é esse caramba, que não passa, não sabe. Mas é isso, mano, vou deixar... Vou deixar... Mas é isso, mano, hoje o vídeo vai ser o seguinte. Eu vou sair daqui de casa, vou colocar a bikezinha, a motorizada minha, em cima da caminhonete. E vou lá pra rodograu. Porque, pra quem não sabe, minha bike motorizada eu coloquei uma coroa grande. E coroa grande, ela dá mais força, mais arrancada. E mais força, mais arrancada, significa o quê? Empinar grau. E hoje vai ser meu primeiro vídeo dando grau com a minha bike motorizada. Tomara que eu consiga dar grau de moto. Eu sou bem ruim, falar bem a verdade. Dá grau de bicicleta, eu consigo. Vocês já viram em algum vídeo do Gui, eu empinando bastante. Mas com a bike motorizada eu não sei como que vai ser. Mas, mano, se você gosta do tipo de vídeo, já deixa o seu like. Eu tô esperando o iFood me liberar pra poder fazer as corridas com ela. E quando ele me liberar, mano, quando eu tiver pronto o meu cadastro, eu quero fazer meu vídeo entregando a minha primeira entrega com ela. Mas é isso, mano. Vamos lá pra Rodográ, vamos chegar de falação e vamos dar um grauzinho na bike motorizada dela. E ela tá tudo rosa desde quando o Thiago trollou ela. Mas, mano, não importa. É importante a gente se divertir. Então, bora. Bom, a gente chega aqui na Rodográ hoje. Aqui é hoje, né? E a diferença é que tá tudo pintado na bicicleta motorizada, vocês viram no vídeo do Thiago. Só que agora, o Boquinho já viu aqui, né, Boca? Que pra dar grau agora tá top a bicicleta. Olha o tamanho da coroa aqui, mano. Antes era a coroa pequenininha e agora tá a coroa bem grande. A bicicleta é o contrário, né? Eu vou vacar a traca. É aqui e a coroa na frente. Aí pra dar o motor é o contrário. Sim. Vou atrás coroa e a frente pião, né? Sei lá. Mas agora tá no jeito pra poder dar um grauzinho. Então, hoje vai ser o primeiro vídeo dando um grau com ela e espero que eu consiga fazer alguma coisa. Mano, vou tentar dar um grauzinho. Que banco aqui. Tomara que eu consiga pra levar um pouquinho, mano. Agora com a coroa na grande, o Brasil vai ser louco. Dá um grau. Será que dá mesmo? É muito engraçado, velho. É muito engraçado. Qual que é o freio dentro? Quase. Vamos. Eu vou ter que soltar o freio dentro da frente, mano. Ô, Buca. Vou ter que soltar a pinça da frente, mano. Isso. Tá, pega. Agora vai. Soltou o freio dentro. Soltou. Se eu regular um pouquinho o freio de trás, tá muito baixo, mano. Regula o freiozinho, né? Meu amigo, se virar aqui no grau. Vai, vai. Vamos tentar, mano. Vamos tentar. Ah, eu vou levar longe, mano. Tô com medo de virar ela. Tô com medo de virar ela. Meio que se esfreio, mano. O freio de trás tá muito baixo, velho. Tô comendo ao freio. Mas agora a coroinha ficou top. e eu vou descer em e eu tô muito engraçado eu ia lá com ela e vamos tentar dar um grauzinho eu vou levar longe Mano, eu quero tirar um raca da bairro do Thiago, na mobilete, agora vai, é engraçado andar velho, vou botar mais ali em baixo E a bateria ta forte viu Vai Caramba 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 Mano, eu vou te fazer Mano, eu vou te fazer Vai Engraçado Tem que colocar um freio nela Ai meu Deus do céu Tá largado Só que o freio, o freio é muito ruim aqui mano, sério Quase que eu caio mano, pegou o pedal no chão? Saiu Pô, mas você tá levando ela longe mano, tá indo né? Cara, esse é pulmão longe O Boquim tá louco pra dar uma volta que eu sei O Boquim, o Boquim não se aguenta mano, ele tá louco Eu andei há muitos anos numa mais pra aqui nego Esse boquim é o que? O que? É embreagem? Lógico Eeeh, que não Tá achando que na bicicleta é pô, cabelosta Tem que dar um tranquinho Ah é? Calma aí, eu vou matar a coroa Agora tá a coroa, vai vai soltar Solta embreagem Mano, tá muito mal Deixa, deixa Deve ser muito louco Mano, ela tá da hora pra dar um grau Só que eu tenho que arrumar o freio de trás O freio de trás não vai, Boca Se for empinar é que nem moto Se for empinar Aperta a embreagem, acelera Não, não, não Não precisa Ao invés de você apertar a embreagem Dá uma ajudinha com o pedal Dá uma pedalada Porque se você soltar muita embreagem Ela é fraquinha Vai estragar a embreagem dela Eu já caí, mano Fui dar um grauzinho com um Fui pra trás, não tinha freio Eu também Dá um grau, dá um grau Se eu falar pra você que você entortou o pé de vela dela Ah Tortou Sério? Hum, nada pegou no chão ali É Vou dar uma volta, ó Dá uma voltinha, dá uma voltinha Ah, vai tomar nos olhos É, mano, não é igual uma moto de verdade Tá acostumado com o Hornet, né? É, tá acostumado com moto forte essa aqui Mano, eu fui fazer a curva ali Pegou o pé de vela no chão Quase que eu já dou um capote Chegou a empinar Parece que o pereiro tá furado Parece que a bicicleta tá fraca com o Renato em cima O que será? Não sei É Mano, mano, a gente vai se divertir mais um pouquinho aqui Porque é muito engraçado, né? É muito gostoso andar com ela Mas é isso, já a gente vai Vem cá Vem cá Vem cá Meu amigo do céu Nossa senhora Esse pó branco A camiseta O que é o Renato? Ah, eu vou até fazer um só O Renato Oh, que nem te conto, mano Meu pai, ele tá colhendo, assim Eu quero fazer um vídeo, mano Colhendo O Renato pareceu que tinha saído a som É que o pessoal tá colhendo aqui, mano Acabou com tudo nós, mano O Gui Oi! Como é bicicleta? Não, mano, é bicicletinha. Não, agora me tortou mesmo. Tortou, nego? Pegou no chão com força. Mas será que dá pra mim andar um pouquinho? Quero ir andar, tá? Vou passar aqui na frente só pra você filmar um grau. Tenta dar um grauzinho. Demorou. Você tava levando bem? Tá, tá. Vai lá, vai, vai. Lavei o Marco descendo o morro da nossa velhinda. Olha lá, mano. Vai subir o grau, mano. Olha isso. Ó! Boa, boa, boa! Tá levando o Michael boquinha? Parece? Então, parece. Calma aí, calma aí. Vai. Vai, vai. Rapaz. Pô, o Renanzinho tá dominando, mano. Ô! É o nervosismo. É o nervosismo. Boa, 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 boa. Foi boa, foi boa. Hã? Foi boa, mano. Foi mais ou menos. Eu tô esperto. Vai! Ô! Pé, você tá... O pé de baixo não tortou? Segura! Ué! Ué! Pé de baixo não tortou? Tortou. Não tá ruim pra ipinar agora? Mano, ela tá, tipo, segurando o pedal, velho. É. Eu imagino. Mas acho que tem que levar pra arrumar agora. Mas é bom você botar o freio da frente, velho. Então vai dar ruim. Ah, mano, eu quero fazer o seguinte. Eu vou colocar um freio adiço na frente. Eu acho que atrás eu vou melhorar esse freio, velho. É bom, é bom. Que freio que é bom, Boca? Profeife. Não, mano. É tiranha, vai. Pô, mano, mas é isso. Eu acho que você quer dar uma volta aqui. Quer dar uma volta aí? Vai lá, vai lá, vai lá. Posso? Só vou deixar você andar. Cuidado, hein, Gui. Tem muita grama por aqui, hein. É, isso aqui, ó. Pode dar uma grama que ele já quer pular em cima. Tá, vai. Ixi, olha aí. Que dó da câmera. Não pode pegar um pózinho aqui, tá? Ó, ó isso. Ai, meu Deus. Quer que segura? A colheita veio, quero mesmo. Vem. Tem que segurar em braço, né, Gui? Ai, meu Deus do céu. Quase que eu derrubei essa câmera aqui. Só vem em braço. Só vem em braço. Vamos ver se o Gui vai conseguir dominar a baica autorizada, viu? Vou treinar mais no grau com ela. Já veio, Marco. Nhao. Passou, foi no pó. Renan do céu. Curtiu? Curtiu, mano. Mas parece que não tem freio, mano. É, o freio tá ruim, mano. Aperta. Você viu que eu quase caí aqui? Eu vi. Mano, é nervoso. Da hora. Não tem pezinho. Tem que encostar na árvore ali. Que nervoso, mano. É da hora. Curtiu, né? Curti, né? Fui no meio do matagal ali, mano. Oi, eu quase caí aqui, mano. Eu quase caí, mano. O freio dela é diferente. Gente, eu joguei por uma vez. Cheu de cor. Olha o Gui. A cabeça do Gui como tá cheia de cor. Mano, tem que ver a máquina pegou ali. Ai, meu Deus do céu. E ela foi subindo lá e olhou pra cá. E aí quando pegou as duas. Não, mas foi ali, ó. Ali, ó. Foi bem ali, ó. Tá ali, ó. E a gente é obrigado a ver a cena dessa, né? Mas beleza, mano. Mas é isso. Esse foi o primeiro grauzinho que a moto de... Caminhar pra escalação motorizada. Que moto. Caminhar pra escalação motorizada. Mano, não é fácil. Achei que ia ser mais fácil um pouco. Mas o freio de trás, ela tá muito ruim, mano. Não é desculpa. Mas pra mim que não tem as manhas, é uma desculpinha. Então, releve aí, rapaziada. Vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou muito, deixe seu like. Tamo junto. Valeu, é nóis. E até o próximo vídeo.